Hum, será que você já sabia que esses 40 famosos são parentes da mesma família, pai e filho, mãe e filho, irmãos ou algo mais? Pois é, vamos de nostalgia famosos que faleceram da mesma família. Vamos começar por dois grandes empresários brasileiros, queridos por muita gente. Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar e acionista da JBL e também do Carrefour. Ele faleceu em 2024, aos 87 anos de idade, vítima de pneumonia. E o seu filho, João Paulo Diniz, que faleceu vítima de um ataque cardíaco aos 58 anos em 2022. Tônia Carreiro e Cecile Thierry Tônia Carreiro foi uma das maiores damas do teatro brasileiro, também chegou a atuar em novelas como Sassaricando, entre grandes nomes. Faleceu aos 95 anos em 2018, vítima de causas naturais. O seu filho, Cecile Thierry, foi um grande ator de A Próxima Vítima, Top Model e várias novelas. Faleceu aos 77 anos de idade, em 2020, vítima do Alzheimer. Um dos maiores casais do teatro, da TV, do cinema brasileiro foram Paulo Goulart e Nisette Bruno. Paulo Goulart faleceu vítima do câncer, aos 81 anos de idade, em 2014. Eles se encontraram lá no céu. Nisette Bruno partiu, aos 87 anos de idade, em 2020, vítima da Covid-19. Com certeza você sabe me dizer uma novela que os dois participaram. Vamos de curiosidade. Você sabia que Chico Anísio e Lupe Gigliotti eram irmãos e tios do Marcos Palmeira, galã de renascer? Pois é, Lupe Gigliotti era irmã do Chico, faleceu aos 84 anos de idade, em 2010, vítima do câncer. Dois anos depois, Chico Anísio partiu, grande mestre do humor, aos 80 anos, em 2012, também vítima do câncer. Essa curiosidade, com certeza, você sabe. Mas, infelizmente, teve um fim trágico. Gonzagão, o rei do baião, do forró, do chote, da música nordestina, faleceu aos 76 anos de idade, em 1989, vítima de um câncer na próstata. Já Gonzaguinha faleceu muito jovem, 45 anos, vítima de um acidente de carro dois anos depois. Eles estão brilhando lá no céu. Esses três, será que você já sabia que eles formaram dois casais? Eva, Vilma e John Hebert. John Hebert foi um dos grandes atores da TV brasileira. Conheceu Eva, Vilma, lá no Alô Dossura, na década de 1950, na TV brasileira, na TV Tupi. Ele faleceu aos 81 anos de idade, em 2011. Pois é, você sabia que eles foram casados? Depois eles se separaram e a nossa querida Eva, Vilma, se casou com ninguém menos que o ator Carlos Zara. Pois é, sucesso em Mulheres de Areia, sucesso em Tieta, em várias novelas da TV Globo, Carlos Zara nos deixou aos 72 anos de idade, também vítima do câncer, em 2002. Está brilhando no céu. Quem sabe eles não estão com ela. Eva Vilma partiu aos 87 anos de idade, vítima do câncer, em 2021. Que grandes atores. Vamos de mais curiosidade. Você sabia que o rei do pop foi genro do rei do rock? Pois é, Michael Jackson foi casado com Lisa Marie Presley. Ele faleceu, o rei do pop, muito jovem. 50 anos de idade, em 2009, após um ataque cardíaco. Ele foi um dos três maridos de Lisa Marie Presley, que faleceu em 2023, aos 54 anos de idade, após um ataque cardíaco. Também muito jovem. E ela era nada menos que filha do rei do rock. Um dos maiores cantores e astros da história da música mundial. Elvis Presley partiu aos 42 anos de idade, em 1977. E até hoje, muita gente diz que Elvis Presley não morreu. Que ele está por aí. E aí, o que você acha? Você morreu ou não morreu? Está aqui entre nós, o Elvis? Bora de polêmica. Elas eram Nora e sogra. Dizem que elas não se gostavam muito. Lady Di, a princesa britânica, faleceu aos 36 anos de idade, em 1997. Vítima de um acidente automobilístico que causou comoção no mundo inteiro. Já sua sogra querida, a Elizabeth, faleceu aos 96 anos de idade, de causas naturais, em 2022. Gostavam ou não gostavam? Chegamos a outra curiosidade. Você sabia que Jorge Fernando, ator-diretor, era filho da atriz, Hilda Rebelo? Pois é, ela faleceu aos 96 anos de idade, em 2019, dois meses depois que o filho, Jorge Fernando, faleceu aos 64 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Eles estão, com certeza, brilhando com esses olhos lindos lá no céu. Concorda? Chegamos a uma tragédia familiar que foi sentida por todos nós, brasileiros. Três grandes atores galãs que partiram jovem, Caio, Quito e Fábio Junqueira. Fábio foi o primeiro a partir aos 52 anos de idade, em 2008, vítima do câncer. Fez várias novelas como Por Amor, Que Rei Sou Eu, entre outras. Quito Junqueira faleceu aos 71 anos de idade, em 2019, vítima de causas naturais. Já o nosso querido ator, e também galã da Globo, de vários canais e novelas, Caio Junqueira, partiu vítima de um acidente automobilístico no Rio de Janeiro, em 2019. Quando eles partiram, houve realmente uma grande comoção. Três galãs, parentes, que partiram jovem e deixaram muita saudade. Nos anos 1980, três brasileiros eram muito conhecidos, Enfio, Chico Mário e Betinho. E, infelizmente, todos eles partiram vítima da AIDS. Faziam transfusão de sangue, pois eram hemofílicos. Primeiro foi Enfio, partiu aos 43 anos de idade, em 1988. No mesmo ano, aos 39, Chico Mário. Em 1997, Betinho, aos 61 anos de idade. Na década de 1970 e 80, as revistas eram tomadas por fotos de um casal, Carlos Alberto e Ioná Magalhães. Eles ferviam de verdade. Carlos Alberto partiu aos 81 anos de idade, em 2007. Já a nossa querida Ioná Magalhães, uma das maiores atrizes da história da TV brasileira, partiu vítima do câncer, aos 80 anos de idade, em 2015. Inesquecíveis! Para encerrar, uma das duplas mais queridas da música popular brasileira em todos os tempos, Tonico e Tinoco. Tonico partiu aos 77 anos de idade, em 1994. Já Tinoco subiu para o andar de cima, aos 91 anos de idade, em 2012. Mas com certeza, até hoje, muito sertanejo brasileiro sabe cantar suas músicas. Bloco Social!